Seja bem vindo a mais uma vez aqui no canal Hoje eu vou te trazer uma novidade especial Porque finalmente eu vou lançar o meu curso de calistenia Que vai te levar do nível iniciante até o nível avançado E ainda vai ter um módulo só para alimentação Onde eu vou falar sobre a alimentação baseada em animais E no estilo mais baixo em carboidratos E eu vou estar tirando todas as dúvidas em um outro momento Mas enfim, momento de falar disso agora Esse curso também vai ter um módulo bônus Onde vai ter só algumas principais skills da calistenia Ou seja, não é realmente necessário aprendê-las Para você ter resultados com o seu corpo Mas eu decidi colocar porque sei que tem algumas pessoas Que gostam muito dessas skills E elas acham interessante Então nesse exato momento que grava esse vídeo Já tem 31 pessoas aguardando o curso E se você quer fazer parte dessa lista Eu vou estar deixando o link na descrição Para você estar se inscrevendo E você ser uma das primeiras a estar adquirindo esse curso Com um desconto exclusivo Que vai valer por um determinado período de tempo Então sem mais delongas Faça sua inscrição agora mesmo Para você ficar sabendo quando o curso for lançado E se liga no trailer Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Hey man How the hell you doing? I've been just fine living life with the news and In my mind all I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot but they said to never date her Ha! I agree but you did and I hate her You wanna get away? You better get in line Won't go another day Of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time I've got no filter I got no filter I got no filter I got no filter E aí